Israel, povo escolhido por Deus. Terra Santa, lugar das grandes profecias. É incrível como um território tão pequeno no globo terrestre intervira tanto no curso da humanidade. Os sinais da vinda de Cristo estão ligados ao que acontece em Israel. E certamente o maior sinal de que já estamos vivenciando o fim dos tempos é o retorno do povo judeu e a fundação do Estado de Israel em 1948, conforme várias profecias bíblicas já anunciavam. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. Durante quase dois mil anos, o povo judeu viveu espalhado pelo mundo, longe da sua terra desde quando Jerusalém foi invadida e destruída em 70 d.C., no qual Jesus disse naquela época que não ficaria pedra sobre pedra. E, surpreendentemente, em 14 de maio de 1948, Israel foi reconhecida como Estado, e judeus do mundo inteiro puderam retornar à sua terra. Assim diz o Senhor Deus, Ei de ajuntá-los no meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Com este acontecimento, podemos afirmar que estamos em contagem regressiva para o retorno de Cristo à terra. O próprio Senhor Jesus falou sobre este dia, quando falava aos discípulos sobre o fim dos tempos. Em vários trechos bíblicos, Israel é representada pela figueira. O que significa que ela foi cortada, e depois de dois mil anos, brotou e renasceu novamente. Ou seja, Jesus quis dizer que, assim como percebemos quando está chegando uma estação, também ficaria claro perceber quando estas coisas acontecessem. Outro aspecto importante para a parábola da figueira é que ele fala que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo indica que esta geração verá o retorno de Cristo. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como a verdadeira capital de Israel, transferindo a Embaixada Americana de Tel Aviv para a Cidade Santa. A mesma decisão já está sendo tomada por outros países, inclusive o Brasil. Outro sinal é os preparativos para a construção do terceiro templo em Israel. O instituto responsável por isso afirma que todos os utensílios para o serviço sagrado do templo estão prontos, inclusive a criação de um filme onde mostra o templo surgindo no mesmo local que atualmente está a mesquita do Domo da Rocha, local disputado por muçulmanos e judeus onde antes estava construído o templo. Em dezembro de 2018, ocorreu uma cerimônia de consagração do altar do terceiro templo em Jerusalém, onde, segundo eles, serão apresentados os sacrifícios diários. Israel funciona há tempos como um termômetro do mundo. Quando a região está em paz, o mundo fica em paz. Quando a região está em conflito, o mundo inteiro é afetado colateralmente por isso. Devemos estar atentos a tudo o que acontece nessa parte do planeta, pois ela está ligada ao cumprimento das profecias bíblicas. Ninguém sabe o dia, nem a hora, nem mesmo o filho, porém ele aqui nos mostra que os sinais da sua vinda ao mundo serão tão claros que aqueles que estiverem atentos espiritualmente perceberão e ficarão preparados. Infelizmente, as pessoas não se preparam para o fim e quando eles chegarem, serão pegas de surpresa. E você, está preparado? O que é 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 o que Obrigado.